Dia Internacional da Mulher, venha participar do grande culto em ação de graças. Uma programação especial e homenagens a todas as mulheres. Participação especial, Regis Danese. Quarteto Castelo Forte. Participe desta grande celebração, dia dezenove de março, às dezenove horas, no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus. Avenida Rondon Pacheco, quatro mil e noventa e quatro. Realização, Vereador Márcio Nobre. Associação Cristão Cidadão. Apoio, Igreja Assembleia de Deus. União Feminina. Oferecimento, Sática Ótica. Radaça Modas. Viver com Jesus, mensagens evangélicas. Ana Têxtil. Fios e Forma.